Música Ministro de Negócios Estrangeiros no Cooperação, Halao Visita Oficial da HULUC, onde participa reuniões Assunto ASEAN, no Visita Embaixada Timor-Leste e a Jakarta, Indonésia. Halao Visita Oficial do Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação do 9º Governo Constitucional e em âmbito reuniões dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN e parceiros de diálogo importante, a primeira visita oficial do Embaixada Timor-Leste da Nian, e a Jakarta, colhe o Sr. Embaixador, a equipa da Cira Roto, a abelha Ronan, desafios na VECA e a Embaixada enfrenta, nos desenha preparativos, a abelha esforços, preparação para a ASEAN e a Danema que objetiva o visita ao mesmo tempo, com o Diplomata Sira, o Sr. Embaixador, Rona Desafios, a Tubele, sai, a Nessã Sassucat, a definição do programa, no nosso orçamento ratificativo, orçamento para 2024, a Tubele, haré o apoio máximo da Embaixada, a República Democrática Timor-Leste, Nianinha, Jakarta, e a capital indonesia, Niané, a Tubele, tudo um serviço barac, não é que precisa, ou de atender as necessidades referidas para o processo de adesão Timor-Leste, Nianinha, a ASEAN. Embaixador Timor-Leste e a Indonésia, Filomeno Aleixo da Cruz, agradece a visita do seu ministro de Negócio Estrangeiro na cooperação, Bendito Freitas. Embaixada Haksol Okteves, esta visita do seu ministro de Negócio Estrangeiro, Timor-Leste, Nianinha, doutor Bendito Freitas. O ministro de Negócio Estrangeiro, já que participa em reuniões ministro dos Negócios Estrangeiros a ASEAN, ou parceiros de diálogo a ASEAN. Eu vi, mas ele não sou o ministro de ASEAN, mas eu já tenho ali uma situação em Embaixada, desafio de sair da IHA, para que você integra, incorpora a IHA, plano do governo do IHA, o apoio, também, para a Embaixada em funcionamento, ou de servir de estar o Timor-Leste Nian-13, e a ZACARTA, ou a IHA ASEAN. Obrigado.